Aventura urbana deixando em fogo nas redes sociais. O vermelho virou, vai para o lipe, ondas pequenas, mas a galera tem que sufar melhor do que a quinta onda, sexta onda do branca. Aventura urbana. Imagens digitais. O juventude da onda, permanece líder na última onda aí que vem ele, o Matheus, fazendo aí sua quarta onda. Na terceira onda, Matheus, cinco pontos erradíssimos. Aqui aos árbitros da Associação Cearense de Árbitros, de vó de borde, da bancada de arbitragem que temos aqui durante todo o dia. Fagner, Rivaldi, Tassiável, Paulo de Taço, mano. Precisa-se de comprometimento com dois e cinco e sete. Aí vem o preto no ensaio, agora e o preto no ensaio. Vamos ver o que eles conseguem. Aventura urbana deixando em foco nas redes sociais. Vamos ver o que o preto quer manter esse terceiro ítero. Precisa de seis pontos meia sete. Ele vem novamente, precisa de cinco e dezessete para vencer. Curta os nossos vídeos. Curta os nossos vídeos. Aventura urbana. Imagens digitais.